Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui no canal, já mais um Marcão Responde! Cláudia galera! Muito bom estar com vocês, sejam bem-vindos aqui no canal para mais um episódio do Marcão Responde, episódio número 3. E dessa vez eu separei perguntas bem interessantes que vocês mandaram para mim aqui no YouTube, no Instagram também e no Facebook. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva e no final do vídeo, se você curtir, deixe um like. Se você não curtiu, deixe um like do mesmo jeito que está tudo certo, beleza? Se você mandou sua pergunta e ela não entrou ainda nesses episódios, fique tranquilo que provavelmente vai entrar nos próximos, beleza? Então é isso aí, bora para o vídeo! Danilo Rodrigues está fazendo uma pergunta aqui, qual era o carro que você bateu no trem, Marcão? Esse álbum é muito foda! Obrigado por compartilhar tanta coisa legal sobre os bastidores da gravação, do 100% Charlie Brown! Legal Danilo! Qual é a pergunta? Nossa, eu nem lembrava mais dessa história, né? Pois é! Essa história, galera, para quem não sabe, ela está ali no encarte do CD do 100% Charlie Brown, que nós colocamos ali características de cada um da banda, né meu? Então no meu realmente tem essa referência, que foi uma passagem que aconteceu comigo, uma passagem ruim, até na verdade, aqui em Santos, né? A história foi mais ou menos o seguinte, eu estava dirigindo, eu estava com um amigo aqui, né meu? Um brother aqui em Santos, dirigindo o carro meio à noite, assim, e estava caindo uma chuva torrencial, assim, de litoral, aquela chuva muito forte, né? E eu fui passar, na verdade, numa via, onde tem um cruzamento com uma linha férrea, né, do trem, e ali não tem cancela, aquela cancela que normalmente é colocada onde passa o trem, não tinha, né? Então quando eu coloquei, quando eu passei devagar ali e parei para olhar, para ver se vinha trem, né, do lado ou do outro, eu vi que o trem, na verdade, estava em cima do meu carro e tomei uma puta porrada, assim, na frente do carro, o carro destruiu a frente do carro, eu tive muita sorte de sobreviver, não aconteceu nada comigo, graças a Deus, né, meu? E o carro, né, respondendo a você, Danilo, era um escorte, era um escorte, um carro que tinha, infelizmente, pedido emprestado, e foi uma situação, assim, muito constrangedora para mim, porque eu liguei para a casa da pessoa, avisando que eu tinha batido o carro, né, e quando eu disse que foi num trem, a pessoa caiu, engargalhada do outro lado, achando que era uma piada, que eu estava brincando, eu tive que explicar que não, que era sério, né, que eu tinha batido num trem. Estou lendo aqui a pergunta agora do Saga Winning. Nessa demo não tinha nada de rap, depois vocês colocaram porque gostavam de rap ou foi por estratégia de mercado, né? Bom, Saga, você está falando da primeira demo do Charlie Brown, né, que eu vi que você marcou aí. E, cara, na verdade, a gente sempre gostou de rap, né, principalmente Chorão, ele tinha uma grande influência de rap, mas no início, nesse início da banda, assim, foi uma questão de escolha, né? Assim como a gente já gostava de reggae também, em outras bandas de escacora, entendeu? Mas naquele momento, a ideia era realmente fazer um som mais calcado de thrash metal, assim, né, cara? Então a gente curtia muito, escutava muito Pantera, Bayoasa, Suicide, Infectious Grooves, entendeu? Mas o rap fazia, sempre fez parte dessa linguagem. O que aconteceu é que, com o tempo, a gente começou a agregar outros elementos dentro do som da banda, elementos que a gente já curtia, né? Foi por questão de querer abrir o horizonte musical, assim, simplesmente por isso. Cleminson Correa. Grande Marcão, qual o motivo de trocar a afinação padrão? Está relacionado com o timbre de voz do Chorão ou algo assim? E como vocês faziam no show quando tinham que tocar uma música como essa? Esse lance da afinação meio tom abaixo, na verdade, não tem nada a ver com a voz, com aquelas coisas de tonalidade da voz, né? Foi simplesmente por a gente gostar da sonoridade, né? Na verdade, eu levei isso pra banda, porque eu já tocava assim, né, meu? Tinha algumas bandas que eu curtia, que usavam essa afinação meio tom abaixo, né? O próprio Van Halen. Então, ficava um pouco mais pesado, né? Por ser um pouco mais grave, os harmônicos soavam diferentes, assim, nas cordas soltas. Então, a gente acabou adotando isso e gravamos todos os discos da banda assim, né, meu? Já as afinações das músicas O Lixo e o Luxo, né? Somos poucos, mas somos loucos. É, foi piração mesmo, né, meu? Por pesquisar, assim, afinações, porra, tipo do Sonic Uf, essas coisas de afinações bem alternativas, né? Pintou essa ideia, né? Eu comecei a fazer isso. E, lógico, a gente levava um outro instrumento, né, pro show. Não ia tocar essas músicas, né, meu? Porque a afinação muda bastante. E seria muito ruim ter que ficar afinando a guitarra quase inteira, assim, durante o show, né, meu? É isso. Seguindo aqui, agora a pergunta do Zeus Caldas. Marcão, eu tenho uma dúvida bem pessoal. Como você conseguia adquirir instrumentos tão bons naquela época? Já vi vários depoimentos seus dizendo que não tinha muitas condições e que tinha que vender algumas coisas para comprar outras. Como era o acesso dos músicos a esse tipo de instrumento no Brasil nos anos 90? Nos anos 90, pra você ter um bom instrumento era muito difícil, né, meu? Pouquíssimas pessoas tinham uma Libson Les Paul ou uma Fender Stratocaster, entendeu? Era raro isso, porque o dólar era muito alto. O esquema de importação no Brasil ainda não era o que é hoje, né? Eu tava longe disso, né, meu? Então era muito complicado, era muito caro você ter um instrumento assim. Então o jeito era você ir comprando e melhorando, trocando e trocando. Era uma jornada, né? Só fui ter minha primeira guitarra legal, assim, quando eu já tinha, acho que uns 17 anos, mais ou menos. Eu lembro que a minha mãe me deu de presente de aniversário a minha primeira guitarra, né? E a minha família não tinha muita grana, assim, pra ficar comprando bons instrumentos, né? Ainda mais importados, né? Então o jeito era ir juntando uma graninha e trocando por um outro melhor, né? Aos poucos, né? Com o tempo eu comecei a trabalhar também, fiz alguns bicos, trabalhei como corretor de imóveis, auxiliar de escritório. Aí quando eu comecei a tocar um pouquinho melhor, eu passei a dar aulas aí de guitarra, né? Pros iniciantes. E assim eu juntava uma graninha também a mais pra ir melhorando o meu equipamento aos poucos. Agora a pergunta do Leonardo Guedes, pergunta pro quadro Marcão, responde, qual o significado do nome da banda Bula? Valeu, Leonardo! Então, pra quem não sabe, Bula é minha nova banda, né? A banda que eu tenho atual, meu trabalho autoral, né? E eu coloquei esse nome, na verdade, porque eu acredito que o rock'n'roll salva, a música salva, e a música também é um grande antídoto, né? Pra gente viver nesse mundo louco aí, onde a gente vai sobrevivendo, né? A cada dia, né, meu? Então eu resolvi colocar esse nome Bula, porque também tem a ver com aquele carimbo de cera, né? Que tinha na antiguidade, né? Pra selar os documentos, os compromissos mais importantes, né, meu? Então banda é compromisso, é uma missão mesmo de vida, de você estar na estrada, né, meu? Levando o teu som, a tua mensagem, né, meu? Então por isso o nome da banda Bula. Valeu! Agora a pergunta do Daniel 13 Black. Marcão, nessa tour ia rolar um show aqui em Londres, por algum motivo não rolou. Conta pra nós o que aconteceu. Bom, galera, pra quem não sabe, o Daniel tá fazendo uma pergunta em relação ao tour mundial, que a gente fez com o Charlie Brown, né, meu? A gente passou por Estados Unidos, Japão, Europa, né? Terminamos no show no Rock in Rio Lisboa, né? E voltamos para o Brasil, né, meu? E era pra ter rolado um show em Londres, né? Na verdade. E foi uma pena realmente não ter acontecido. O que aconteceu foi o seguinte, cara. O Chorão, ele tomou um tombo absurdo, assim, cara, andando de skate. Ele foi tentar, sabe, descer um corrimão, assim, com skate. E isso um dia antes do show de Londres, né? A gente já tava em Londres ali. Eu lembro que a gente tava hospedado na frente daquele Hyde Park, né? Num hotel muito charmoso, assim, muito bacana. E nós fomos passar o som, eu, o champião e o pelado, fomos passar o som. E era um teatro muito maneiro, cara, muito legal. Um teatro centenário, onde nós íamos tocar em Londres, que já tinham passado por lá várias bandas. Yes, Julian Ripp, enfim. A acústica tava super legal. A gente passou a tarde dentro do teatro, né? E pra quem não sabe, assim, os shows na Europa, assim, no exterior, nos Estados Unidos, sempre começam cedo, né? Às vezes sete e meia da noite, oito e meia da noite. Então, a nossa ideia era ficar direto dentro do teatro e já partir pro show. Então, a gente viu a galera chegando, né? Os fãs chegando pro show. Era um show que tava sold out, cara, assim. Tinha vendido todos os ingressos. Cara, ia ser um show antológico em Londres. E eu, o champião e o pelado, estávamos lá dentro, né? No teatro, a gente viu pela janela, assim, os fãs chegando. E a fila já tava dando volta no quarteirão, assim. A gente falou, nossa, vai ser um show foda demais. E, infelizmente, nós recebemos uma ligação, né? Meu, do hotel, né? Com o nosso empresário, dizendo que o Chorão tinha tomado um tombo muito feio, assim, cara. Sabe? No skate. E ele não tava podendo fazer o show naquele momento. Pediu pra que a gente comunicasse, né? A galera que ele não ia poder tocar, né, cara? A gente ficou realmente preocupado com ele, mas também chateado pela situação, cara. E foi uma situação complicada, porque os fãs ficaram revoltados, assim, fora do teatro. E começaram a jogar coisas, assim, na janela, pedra, lata de cerveja, cara. Tanto é que a gente não conseguiu sair do teatro, assim, por umas duas horas. A gente teve que esperar a galera ir embora, entendeu? Porque deu uma confusão muito grande, né? Muito grande, entendeu? E ele realmente tava todo estourado. Nós chegamos no hotel e ele mostrou pra gente. Ele tava com as costas todas, assim, roxas, assim. Parecia que tinham pintado as costas dele de roxo pelo tombo violento que ele tomou. Então foi um episódio realmente triste, cara. Porque, porra, e Londres é uma cidade, ó, historicamente muito rock'n'roll. E ia ser muito legal tocar lá. Mas eu realizei esse sonho, né, meu? Eu toquei realmente em Londres em 2016, né, cara? Bom, é isso aí, galera. Então chegamos ao fim aí de mais um episódio, né? Do terceiro episódio do Matão Responde. Continuem mandando as perguntas aqui no canal, tá certo? Muito obrigado a todos vocês pelos comentários. Tamo junto. Em breve a gente se vê aqui no canal. Demorou? Fiquem bem aí. Boa semana. Valeu, família. Fui.